Aqui estão três curiosidades sobre a série Cori na Casa Branca. Spin-off de As Visões da Raven. Cori na Casa Branca é o primeiro spin-off oficial da série As Visões da Raven. A história foca no personagem Cori Baster, interpretado por Kili Massey, enquanto ele se muda para Casa Branca com seu pai, Victor, que foi contratado como chefe do presidente dos Estados Unidos. Primeira série da Disney ambientada na Casa Branca. Foi a primeira série da Disney Chanel a ser ambientada na Casa Branca, o que trouxe um toque diferente de cenário em relação a outras séries do canal. Elenco Multicultural.